Meu nome é Lord Moez e esse daqui é o Codex, um canal de videogames especializado em MMOs. Galera, eu sei que é muito complicado quando você está começando um novo jogo, principalmente quando é um MMO, que tem dezenas de expansões, dezenas de anos de histórias, gameplays, coisas que aconteceram que você nem ficou sabendo. Por isso, hoje eu vou trazer 6 dicas para você que está começando a jogar um dos maiores MMOs de todos os tempos, o World of Warcraft. Mas essas dicas também funcionam para outros MMOs. Galera, a primeira dica que é muito importante é sobre o seu personagem. Sempre que você vai começar um novo MMO, você vai ter várias opções de classes e de raças para você escolher quando você vai jogar. E se você for procurar na internet, você vai encontrar várias combinações. Não, se você for caçador, você tem ser humano. Não, mas se você for sacerdote, você tem que ser elo. Não, mas nesse momento a classe mais forte é o bruxo, então você tem que jogar de bruxo. Então, fica muito difícil, fica muito complicado escolher a classe e a raça certa. Então, qual é a melhor raça e classe para eu começar a jogar? Nenhuma. Galera, quando você for jogar, lembre-se. Não adianta você escolher a raça ou a classe por algum tipo de combo, por algum tipo de modificador, ou algum tipo de tabela que vai dizer quais são as melhores, quais são as piores. No caso de World of Warcraft, essas tabelas mudam literalmente a cada patch, mais ou menos de 4 a 6 meses. O que eu quero dizer com isso? Se você escolhe uma classe como o Ladino, que é um personagem que ataca os inimigos com a sua daga, fica invisível, mas você odeia o gameplay, você achou um saco. Mas você viu que era o maior DPS, você começa a jogar, ele está até forte. Mas aí, quando você chega no final do jogo, no endgame, você vai poder fazer as raids, vai fazer o PVP. Ele é nerfado, isso é, ele fica mais fraco, o que você faz? Então, a primeira dica, talvez a mais importante, é escolha aquela que você gosta, que você achou interessante. Mas, cara, como é que eu vou saber qual que eu mais gosto se eu nem conheço o jogo? Jorge, o que você tem que fazer? Comece a jogar um pouquinho, dá uma lida na história da classe, como é que ela funciona, vê qual que você acha mais interessante. O importante é você escolher a classe primeiro, porque o que vai mudar a sua jogatina, o seu gameplay, a sua experience, é a classe. Então, primeiro você escolhe a classe, vê qual que você achou mais interessante. Joga com ela até o level 10, 20 e 30. Se você estiver gostando, continua jogando, ok? E sobre a raça? Depois que você escolher uma classe, entre essas, as raças, que podem ser aquela classe, escolha aquela que você já achou mais interessante. Porque a diferença, às vezes, nós estamos falando de menos de 1%. Então, é muito melhor você escolher uma que você gosta, que você sente vontade de jogar, de que você escolher uma horrorosa, que você odeia, só porque vai aumentar em 0.2 o seu DPS. Então, galera, importante, escolha a classe que você mais gostou, que você achou mais interessante, e depois você escolha a sua raça, independente do que as outras pessoas disseram pra você. Porque, no final das contas, o que importa é se você está se divertindo. Galera, a segunda dica, muito importante, presta atenção, bota aí no seu caderninho. Não compre o jogo. Como assim, Codex? Se eu não comprar o jogo, como é que eu vou jogar? Aí que está. World of Warcraft, hoje em dia, você não precisa comprar o jogo. Como é que ele funciona? Pra você jogar, você tem que pagar um valor mensalmente, que é a mensalidade, e você tem que comprar as expansões. Mas, se você pagar a mensalidade, você tem acesso a todo o conteúdo até a expansão passada. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a expansão passada é BFA, porque nós ainda estamos em Xadolente. O que isso quer dizer? Você vai poder jogar do 1 até o 50, só pagando a mensalidade. Então, o que você faz se você está começando a jogar? Você cria uma conta, paga um mês de jogo, e vai jogando até o level 10, 20, 30. Vai até onde você aguentar, até onde você conseguir naquele mês. Ok? Você só vai comprar a expansão atual quando você chegar no level máximo, que você não precisa comprar, e você estiver gostando do jogo. Não adianta nada você comprar a expansão atual antes de você começar a jogar, porque você vai ter um custo, você vai gastar, pra depois você descobrir que não gostou do jogo. só que aí você já gastou R$100, R$150, R$200, quanto for o valor que você gastou. Então, resumindo, paga um mês de mensalidade, vê se você gosta ou não do jogo, e se você gostar, joga até o level máximo, e só depois que você chegou no level máximo, aí sim você vai comprar a expansão. Lembrando, que existem duas maneiras de você pagar a mensalidade. Existe o tempo de jogo e tem a assinatura. Qual que é a diferença? Tempo de jogo você paga por X tempo, dois meses, três meses, ou seis meses, não tem como pagar só por um mês, e quando acabou aquele tempo você para de jogar. A assinatura você bota o seu cartão de crédito, e automaticamente vai renovar, mesmo que você não esteja jogando. Então o que você faz? Ou você compra dois meses de jogo, ou você assina o jogo por um mês, e se não estiver gostando, cancela a assinatura. Tá bom, galera? Não compre até que você esteja confiante que você vai continuar jogando, que você vai aproveitar aquela expansão. Galera, terceira dica, muito importante, não rush o leveling. O que eu quero dizer com isso? O que é rush? O World of Warcraft, como todos os MMOs, pode ser dividido em duas partes. O leveling e o endgame. O que é isso? O leveling, são aqueles níveis que você passa, até você chegar no level máximo daquele jogo. E o endgame, são atividades que você faz, depois que você chegou no level máximo. No World of Warcraft, você vai escutar muita gente falando pra você, que o jogo só começa no endgame. De que o leveling, é só uma atividade que você faz, pra você chegar no real jogo, que é o endgame. Isso é verdade? Infelizmente, isso é realmente verdade. porém, se você está começando a jogar, você não precisa correr o mais rápido possível, pra você chegar nesse level máximo, pra você começar a aproveitar, o que o jogo vai realmente oferecer. Por quê? Você tem uma história, pra você conhecer, você tem personagens, pra você conhecer, você tem um gameplay da sua classe, pra você descobrir se você gosta, se você não gosta. então aproveite esse level. Você não tem a menor necessidade, de fazer o mais rápido possível, pra chegar numa parte, que você nem sabe que você vai gostar, se você vai continuar jogando. Então aproveita, aproveita o máximo possível. Se você está se divertindo, se está legal pra você, continua jogando no seu tempo, na sua maneira mais divertida, como você gostar de estiver jogando. Tá bom, galera? Galera, a quarta dica, vai parecer um pouquinho estranho, mas fica comigo, preste atenção. Não se preocupe com a opinião da internet. Não procure muitos guias, principalmente mais avançados, em relação ao jogo. Por quê? Como assim? Não entendi. Não é pra eu procurar informação, não é pra eu conhecer, como é que o jogo funciona. Não é isso. O que que acontece? Como eu falei, existem dois jogos, o leveling e o endgame. Nesse endgame, existe uma coisa que é muito falada, que é o meta ou Terry Craft, que basicamente é você analisar como tirar a melhor performance daquela sua classe, naquela atividade que você vai fazer. Isso é muito importante, isso ajuda demais, os jogadores veteranos que já têm alguma experiência. você que está começando a jogar, está começando a conhecer o jogo, se você entrar muito nessa discussão, se você começar a procurar muitas informações, primeiro que vai ser muito confuso, mas mais do que isso, você não vai poder aproveitar todo tipo de conteúdo que o jogo oferece pra você, pra você decidir o que que você realmente quer fazer. Como assim? Se você gosta de jogar o World of Warcraft pra fazer batalha de mascote, ou pra ficar andando pelo mapa, conversando com as pessoas, faça. Não se preocupa se alguém te disser, ou se você vir num guia, observar num guia, de que você tem que fazer Zeratimorte, você tem que ficar farmando XYZ pra aumentar o seu poder. Isso é importante pro jogador que está lá naquele endgame, que está preocupado em matar os bosses mais difíceis naquele momento. Pra você que ainda está começando a se aventurar, que está conhecendo, é muito mais importante o que? Você se divertir. Conhecer como é que o jogo funciona antes de você se preocupar com essas coisas, que muitas vezes você deixa de lado até a sua diversão pra focar muito nesse metagame de fazer a coisa que é mais opcional, mais otimizada, a melhor pra você aumentar o seu DPS, aumentar o seu dano, aumentar a sua cura, pra você matar os bosses mais rápido. O mais importante sempre é a diversão. E quem começa logo de cara se preocupando demais com isso, acaba esquecendo o que está ali pra se divertir e não apenas pra ficar mais poderoso e pra ficar matando os bosses, pra ficar fazendo só aquelas coisas que são consideradas o importante mesmo no jogo. E galera, a sexta dica, com certeza a mais importante, é sobre o ping e o MS. Porque infelizmente, servidores do World of Warcraft ficam lá nos Estados Unidos, muito longe aqui do Brasil. e o jogador brasileiro acaba com uma desvantagem, jogando com um ping, um MS muito alto, que atrapalha quando a gente está fazendo as nossas experiências, quando a gente está no PvE e também no PvP. Sabe quando você está lutando contra um boss, que você tem que desviar no ataque, você tem certeza que desviou, mas você tomou o dano, o que aconteceu? O seu comando demorou tanto tempo pra chegar lá no servidor, ele deu tantas voltas pelo mundo, que quando ele chegou, você já tinha tomado dano. Sabe quando você está no PvP e o seu inimigo, ele interrompe todos os seus ataques, ele desvia os seus ataques? É porque ele está com uma latência, ele está com um ping muito menor do que você. Mas existem programas que trabalham pra reduzir essa latência e o melhor deles, sem dúvida nenhuma, é o no ping. O no ping, ele vai criar uma rota, um atalho direto da sua casa pro servidor de World of Warcraft, diminuindo a latência, o MS de seus jogos online e acabando com a perda de pacote e com o disconect. E além disso, ele tem uma nova tecnologia que também otimida o seu computador aumentando o seu FPS. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E o melhor disso tudo é que você pode testar o no ping de graça, sem pagar nada por 7 dias e se gostar, ainda pode usar o cupom pra pagar mais barato. Então galera, para de perder tempo, para de ficar com uma desvantagem no PvE e no PvE e assina hoje mesmo, testa hoje mesmo de graça no ping pra você ver como é que o seu jogo vai ficar muito melhor, muito mais rápido e a sua experiência vai ficar muito mais divertida. Clica no link aqui embaixo, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom pra testar de graça e pagar mais barato quando você for usar. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas 6 dicas pra quem tá começando a jogar World of Warcraft e se tiverem outras dicas, outros vídeos, guias que vocês gostariam de ver aqui no canal de outros jogos ou do próprio World of Warcraft, escreve aqui embaixo que a sua opinião é muito importante e eu quero muito saber que tipos de guias vocês gostariam de ver aqui no canal feitos pra vocês. Galera, muito obrigado pra todo mundo que assistiu com a Dex. Muito obrigado.